Olá, turminha do Jardim 2! Sejam bem-vindos! Olha só, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o computador, tá bom? Falando um pouquinho sobre os recursos do computador. Vamos, então, conhecer esses recursos, tá bom? Olá, queridos estudantes! Hoje, vocês vão conhecer o computador, esta poderosa máquina que revolucionou o mundo desde sua criação. O computador é constituído basicamente de quatro partes principais, o monitor, o teclado, a CPU e o mouse. Agora, nós vamos ver como elas funcionam e para que serve cada uma delas. O monitor vai lhe ajudar a visualizar as ações feitas no computador. Através dele, você pode assistir filmes, ver fotos, ler textos e muito, muito mais. Usamos o teclado para digitar e, assim, escrever no computador. Ao digitar, você insere as informações no computador. A CPU é o cérebro do computador. Nela, é onde todos os dados são processados e armazenados. Chegamos agora à peça mais legal de todas. Eu, o mouse! Comigo você poderá selecionar itens, abrir e fechar arquivos, arrastar janelas e até mesmo desenhar. Com o tempo, você vai perceber que comigo você poderá interagir com grande facilidade na tela do monitor. O computador já se tornou uma ferramenta essencial no mundo moderno. Com ele, você será capaz de produzir uma infinidade de coisas. Não perca tempo, venha conhecê-lo. Um novo mundo de conhecimento, diversão e praticidade. Esperam por você! E aí, todo mundo viu? Esperam por você! Que legal! A gente conhece aí um pouco mais sobre o computador. Sobre o senhor mouse, né? Como nós já falamos anteriormente. E agora vamos ver algumas tarefas que nós podemos fazer com o computador, tá bom? Então vamos ver um vídeo assim de tarefas do computador. Cálcular corretamente é sempre muito importante. E com o computador ficou mais interessante. Se expressar e fazer arte pode ser bem curioso. E com o computador fica tudo mais gostoso. Se expressar e fazer arte. Quando o assunto fica sério tem que ser organizado. E com o computador deixe tudo arquivado. Quando o assunto fica sério pode ser bem divertido. escrever um computador, escrever um computador. Mesmo não sendo poeta, muito menos escritor. Pode ser bem divertido calcular corretamente. Se expressar e fazer arte. Quando o assunto fica sério pode ser bem divertido. Cálcular corretamente é sempre muito importante. E com o computador fica tudo mais gostoso. se expressar e se expressar e fazer arte. Quando o assunto fica sério tem que ser organizado. E com o computador deixe tudo arquivado. Quando o assunto fica sério pode ser bem divertido. escrever com o computador escreveu. Escrever com o computador. Escrever com o computador. Pode ser bem divertido calcular corretamente. Se expressar e fazer arte. Quando o assunto fica sério pode ser bem divertido. Espero que vocês tenham gostado aí de ver a nossa parte principal de mostrar para vocês os cuidados com o computador. O que é que você pode fazer com o computador. Muita coisa legal, né gente? E agora é hora de conhecermos a nossa historinha de hoje. Toda semana eu trago uma historinha para vocês. E hoje nós temos aí, ó, as férias de Branca de Neve. Então nós temos aí as férias de Branca de Neve. Vamos assistir essa historinha. O que é que aconteceu aí com a Branca de Neve nas férias dela. Branca de Neve resolveu tirar férias e foi com seu príncipe encantado conhecer o litoral brasileiro. O que será que aconteceu lá, hein? Tudo ali, para ela, era estranho. A areia quente e branquinha. As pessoas com roupas curtas. A água salgada. Quanta diferença do reino onde vivia. Usando um biquíni de bolinhas, Branca de Neve aproveitava a praia. Cantava, brincava com os ciris, conversava com os peixinhos e catava conchinhas que levaria de lembrança aos anões. Suas canções atraíam passarinhos, araras e até algumas iguanas que estavam por perto. Mas um detalhe importante mudou a vida de Branca de Neve. Ninguém disse a ela que era preciso usar protetor solar para proteger sua linda pele branca dos raios do sol. Branca sentiu que seu rosto estava ardendo. Sua pele, antes branquinha, agora estava vermelhinha e ressecada. Oh, meu Deus! Tadinha de Branca de Neve! Ao encontrar encantado, ele quase não a reconheceu e ficou desesperado ao ver o seu estado. Ela teve uma insolação, pois não sabia o quanto é perigoso ficar sob o sol sem tomar os cuidados necessários. Ele a levou ao posto de saúde, onde Branca foi atendida e medicada. Ela ficou com a pele muito ardida e estava com calafrios. Depois de alguns dias, eles retornaram ao reino encantado, onde Branca continuou o tratamento com pomadas, cremes e muito repouso. Hoje já está tudo bem. Branca está com a pele branquinha e aprendeu a se cuidar. Ela usa protetor solar todos os dias, respeita os horários para ficar exposta ao sol, sem perigo, e mantém seu corpo hidratado com bastante água. Viram que é muito importante a gente cuidar do corpo, não tomar muito sol nos horários errados e se hidratar corretamente, tomando muita água. Então, essa foi a historinha de hoje, a série do Branca de Neve, escrito por Cristiane Ávila, ilustrado por Gabi Moraes. Espero que tenha gostado aí da historinha. Então, agora nós vamos ao joguinho de hoje. Qual será o joguinho de hoje que vocês vão conhecer? Olha aqui. Tia Fran trouxe para vocês os animais exóticos. Deslize as faixas para montar os animais exóticos. Girafa Você sabia que a girafa é o animal mais alto do mundo? Sim. Ela pode medir até 6 metros de altura e, graças a isso, pode se alimentar de plantas altas das árvores e também consegue enxergar o inimigo de longe. Ela dorme em pé, de 2 a 3 horas por dia, dedicando o resto do tempo à comida. Só se deitam quando se sentem realmente seguras, porque demoram muito para conseguir se levantar. Podem viver até 20 anos. E agora, qual será o animalzinho? Hipopótamo Este simpático mamífero é enorme. Mede 4 metros de comprimento e 1 metro e meio de altura. Próprio da África, pesa cerca de 3 toneladas. Gosta de ficar na água durante o dia, para manter a temperatura do corpo baixa e a pele úmida. Podendo ficar submerso até 5 minutos sem respirar. À noite, sai para se alimentar de grama e chega a comer até 60 quilos. Pode viver até 30 anos. Elefante Esse é o mamífero dos exageros. Vive na Ásia e na África. Chega a pesar 6 toneladas. Demora quase 2 anos para nascer e pode medir até 4 metros. Sua tromba serve como mão e como nariz, podendo acariciar seus filhotes, sugar a água e levá-la à boca e pegar alimentos. Sua alimentação é a base de plantas e precisa ingerir em média 100 quilos de comida por dia. Pode viver até 60 anos. Gorila O gorila é o maior de todos os macacos. Seus braços são mais longos que as pernas e apoiando-se nos pés e nas mãos, conseguem andar pelos galhos e pular com mais facilidade. Adora comer frutas e plantinhas das florestas tropicais da África. É um animal muito inteligente e também muito forte. Mesmo parecendo feroz, ele gosta muito de paz. Mas quando se sente ameaçado, pode atacar. Vive em média até 35 anos. Rinoceronte Mamíferos vivem nas florestas tropicais da Ásia e da África. Correm risco de extinção por serem caçados para o comércio de seus chifres, considerados mágicos pela população da Ásia. Não enxergam muito bem, mas tem ótimo olfato e audição. Alimentam-se de plantas e são animais muito bravos. Podem viver até 40 anos. Leão Conhecido como o rei dos animais, esses felinos soltam rugidos tão altos que podem ser ouvidos a 10 quilômetros de distância. São encontrados na África e na Ásia. Os machos têm uma juba grande e são responsáveis pela proteção de seu bando. E as fêmeas pela caça e criação dos filhotes. São carnívoros e gostam de atacar animais maiores para alimentar o grupo todo, sem gastar tanta energia. Vivem em média 15 anos. Girafa Você sabia que a girafa é o animal mais alto do mundo? Sim! Ela pode medir até 6 metros de altura. Graças a isso, pode se alimentar de plantas altas das árvores e também consegue enxergar o inimigo de longe. Ela dorme em pé, de 2 a 3 horas por dia, dedicando o resto do tempo à comida. Só se deitam quando se sentem realmente seguras, porque demoram muito para conseguir se levantar. Podem viver até 20 anos. E nós temos aqui vários animaizinhos que você pode montar quantas vezes quiser. Vamos montar só um inimigo. Tigre Esse lindo felino é da mesma família dos gatos. Originários da Ásia, os tigres são caçadores, ágeis e silenciosos. Carnívoros gostam de se alimentar de animais grandes, como veados, bois, filhotes de elefantes e qualquer outro que consegue engarrar. São ótimos nadadores. Não gostam de calor, por isso caçam durante a noite. Gostam de ficar sozinhos e vivem em média 20 anos. Tem bastante animalzinho aí, mas não vimos esse. Então, vamos ver esse aqui qual que é. Zebra Da mesma família dos cavalos, as zebras são mamíferos da África. Vivem em manada de 4 a 20 animais, formadas em sua maioria por mães e filhotes. Tem listras brancas e pretas que ajudam a camufá-las enquanto fogem dos predadores. E muito velozes. Utilizam a fuga e seus fortes coisos como defesa. Alimentam-se de grama em grandes quantidades e vivem em média 30 anos. Muito bem, família. Vocês viram aí que nós podemos jogar quantas vezes quiser. Nós fizemos um modo fácil, tá bom? Que é pra você aí do Jardim 2. Espero que tenham gostado aí de conhecer os animais exóticos. Nós conhecemos todos esses aqui, ó. Olha que legal. Nós conhecemos todos esses aqui e mais alguns, tá? Então, espero que tenham gostado. Pra você, aquele abraço enorme. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.